Que susto! A influenciadora Virginia revelou que uma cobra foi encontrada por um de seus funcionários em um dos cômodos da mansão. A influenciadora Virginia Fonseca levou um grande susto nesta segunda-feira, 19. Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe revelou que um de seus funcionários encontrou uma cobra em um dos cômodos da nova mansão da família, Virginia, que recebeu a imagem da cobra por mensagem, mostrou aos seguidores o momento em que o animal foi capturado. A apresentadora do ensabadou, do SBT, apareceu ao lado da mãe, Margarete Serrão, relatando o ocorrido, gente, olha a cobra que acharam no ofuro, comentou a famosa, chocada com a situação. É uma mini cobra, né? Uma mini cobrinha, esclareceu Margarete. Tá repreendido, escreveu Virginia Fonseca na legenda do vídeo publicado. O ofuro, vale lembrar, fica na parte externa da casa.Vale lembrar que a influenciadora se mudou recentemente para a nova residência. Após três anos de obras, a família finalmente se instalou na mansão, que está localizada em Goiânia, em um terreno de 7 mil metros quadrados, cercado por floresta ambiental. Virgínia Fonseca, inclusive, já mostrou detalhes de diversos cômodos da casa como o espaço do cinema, a piscina, a academia, seu escritório, a adega, o frigobar de sua suíte, os quartos das filhas, Maria Alice e Maria Flor, além de alguns spoilers de como será o quartinho do caçula, José Leonardo, que nascerá em breve.